Agora a gente vai falar de saúde. É, vou ajudar você que tá sofrendo aí com as varizes, né? Terrível. A gente sempre fala aqui, traz tratamentos. E hoje, um tratamento bem bacana que vai te ajudar. E quem vai contar tudo pra gente sobre esse tratamento que é o Endolaser é a doutora Bruna Schmelzer, nossa consultora oficial aqui, cirurgiã vascular. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada mais uma vez. A gente que agradece sempre. E pra quem perdeu, assim, as outras participações da doutora, ficam todas lá no YouTube, né? Que a gente vem falando, a cada semana a gente fala de um tratamento diferente, né, doutora? De mais uma opção pra te ajudar, você que sofre com as varizes. Agora, esse tratamento Endolaser, ele é novidade ou já tá aí há um tempo? Tá chegando agora? Conta pra gente. Ele é uma novidade, mas ele já tem um tempo no mercado. Ele revolucionou a cirurgia de varizes convencional, né? Principalmente pra aqueles pacientes que têm aquelas veias bem grossas, bem dilatadas. Ele já tem uns 10, 15 anos no mercado, mas com o passar dos anos, ele vem se inovando bastante. E aí, a gente, antigamente, existia uma quantidade pequena de varizes que a gente conseguia tratar com ele. E aí, os laboratórios, as empresas, elas estão cada vez mais inovando em questão de material, de fibra. E a gente tá conseguindo a tratar um número maior de veias de diferente calibre. Ai, que legal, muito bacana, né? Principalmente ajudar quem tá em casa, seja mulher, seja homem. Homens também podem sofrer, né, doutora? Sim, homens podem sofrer. Com as varizes. E como funciona esse Endolaser? Tem até uma imagem aqui pra gente já mostrar pro pessoal de casa. Como funciona e em quais casos ele é indicado? São todos os casos de varizes ou alguns específicos? Não, geralmente ele é indicado pra pessoas que têm varizes de grosso calibre, né? A gente tem uma veia que é bem conhecida aí, popularmente, que é a safena, né? Então, pacientes que têm safena doente, né? Que apresentam essa safena comprometida com refluxo, que é quando o sangue corre no sentido inverso do que ele deveria correr, gerando todos aqueles sintomas de cansaço, inchaço. Então, ele é um excelente tratamento, na verdade, o melhor tipo de tratamento pra esse tipo de paciente, né? Então, a gente tem essa veia, são veias grossas, veias dilatadas, aquelas pacientes que têm aquelas veias visíveis. Geralmente, são esses pacientes que se enquadram no tratamento de Endolaser. Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, vou chamar o primeiro intervalinho do dia e depois do intervalo a gente mostra pra você na prática como que é feito, a gente mostra algumas imagens pra você entender e aproveita o intervalo pra mandar a sua dúvida também aqui pra doutora Bruna, tá bom? Dois minutinhos e eu tô de volta. Estamos de volta ao vivo, doutora Bruna Schmelzer, que é cirurgiã vascular. Tá hoje aqui falando sobre um tratamento, gente, que chama Endolaser. A gente já explicou um pouquinho no bloco anterior, mas vendo agora na prática, doutora, seria mais ou menos assim? Explica pra gente. Isso, isso é uma imagem, né? Um desenho que explica como que ele funciona. Então a gente tem essa fibra, né? Que a gente introduz dentro da veia doente e aí a gente ativa um aparelho que gera uma luz, um calor muito forte e a gente vai puxando essa fibra pra trás. E aí ele vai literalmente queimando a veia. Ela queima e aí depois, uns dias a gente faz um controle sempre com o ultrassom e aí a gente consegue ver que ela é fibrosa. Então ela fica tipo uma linha de fibrosa, como se fosse uma cicatriz, né? Como a gente faz uma cirurgia e tem um corte, ela fica como se fosse uma cicatriz. Aí quando a pessoa faz esse tratamento, doutora, ela sente dor ou é relativo ou é indolor? O que os pacientes relatam? Então, ele é um tratamento que ele é feito com sedação, né? O paciente dá pra fazer raque anestesia ou sedação ou o que a gente chama hoje de mais moderno é sedação consciente, né? Mas acordado ele não dá pra ser feito porque realmente ele é doloroso. Como ele queima a veia, ele precisa de uma luz muito forte, que é um laser, né? E ele precisa de uma luz, de uma energia, ele dispõe de uma energia muito forte. Então, a gente tem que até ter um certo cuidado com a pele pra afastar a veia da pele e essa energia muito forte, ela queima mesmo. Então ela acaba sendo dolorosa porque próximo da veia passa um nervo, né? Então é importante a gente falar disso, que às vezes a pessoa fala assim, ah, eu vi aí na imagem que vai entrar um negócio em mim e tal. Mas assim, tem anestesia, tem todo esse processo pra deixar o paciente confortável. Com certeza, o paciente não sente absolutamente nada. A gente faz em clínicas, dá pra fazer em hospital os dias, clínicas que tem um aparato necessário ou hospital mesmo, né? A gente consegue liberar o paciente no mesmo dia do procedimento, não precisa ficar internado um longo período. Olha, bacana. Duas, três horas depois do procedimento, depois do paciente já bem acordado, a gente consegue liberar. Ah, esse tipo de anestesia que dá pra ser útil, tem vários tipos, depende muito da quantidade de veias do paciente, das comorbidades, das doenças que o paciente tem. Mas na maioria das vezes a gente faz uma anestesia semelhante ao que é utilizado numa endoscopia, que a gente chama de uma sedação. Perfeito. E o pós, doutora, como que é? A pessoa foi, fez o tratamento e esse pós como vai ser? É tranquilo? É super tranquilo. Quem já fez cirurgia de varizes ou quem já conhece alguém que fez, a gente tem aquela velha história de que, ah, que fica muito roxo, muito hematoma, eu tenho que fazer um repouso, dói bastante, fica alguns coágulos, tudo. Esse pós-operatório é totalmente diferente. Olha. O paciente tem 10% da dor que ele teria de uma cirurgia convencional, quando principalmente tem veias muito grossas. Com cinco dias, às vezes, ele já pode voltar às atividades físicas. Quando são veias mais finas, até antes, pode retornar. Então, o paciente vai embora no mesmo dia, ele é um pós-operatório super tranquilo, porque a gente acaba esvaziando a veia e queimando ela. Então, a gente não tem toda aquela agressão de destruição do sistema linfático, de corte, de pele, né? Muito mais tranquilo. Acho que tem uma foto, que acho que tem uma outra imagem, que mostra isso, assim, isso que eu gostaria de mostrar como que é feito o procedimento. Aí, a gente tem esse introdutor que a gente chama que ele, a gente faz, é uma punção de uma veia com uma agulha, um pouquinho mais grossa, mas o paciente está sedado. E a gente introduz esse aparelho dentro da veia, isso o paciente não sente nada. E aí, depois, dentro desse dispositivo, a gente introduz a fibra do laser. Então, ele não é feito cortes, ele é 100% sem cortes, ele é pouquíssimo invasivo. A gente faz só um pequeno buraquinho, né, para colocar esse dispositivo, que fecha com menos de um ponto, fica meio centímetro, assim. Eu acho incrível a gente falar isso, tá? E mostrar também, né? E ver a evolução mesmo da ciência, da medicina, como você disse agora há pouco, né? Antigamente, a pessoa, ai, vai me cortar, ou então, né, vai doer, vai fazer isso. Olha só, você está sofrendo aí com as varícias, porque você quer. Porque olha o tratamento aqui, que incrível, né, doutora? Tem mais imagens? Deixa eu ver aqui, tá? Aí seria... Aí é uma imagem bem interessante, que como a veia é profunda, que a gente trata, eu trouxe essa imagem para mostrar para o pessoal de casa, que enquanto a gente está introduzindo a fibra, a gente tem que saber onde ela está localizada, e onde que ela vai parar, e até onde que a gente vai queimar. Então, antes da cirurgia, a gente vê quais são as veias doentes por esse exame de ultrassom, que a gente chama ultrassom doppler, mas é igual um ultrassom que faz, gestante faz, a gente faz, é o mesmo aparelho. E aí, aqui, a gente consegue ver certinho. A veia, aqui tem a parede posterior, a parede anterior, e esse aqui é a fibra, que passa, literalmente, no meio da veia. E aí, a gente vai usando o ultrassom durante todo o procedimento, que vai nos guiar o que a gente precisa queimar, que é o que está doente. Olha, muito interessante, agora falar de contraindicações. Tem contraindicações, ou todo mundo que tem problema de varízes pode fazer? Então, assim, tem algumas contraindicações, são algumas contraindicações relativas, a gente deve olhar o paciente caso a caso, né, e quais seriam essas contraindicações. Às vezes, o paciente tem uma fibrose na veia, ou seja, ele teve um processo inflamatório, que formou um coágulo, e essa veia fibrosou. E aí, a gente não consegue introduzir esse catéter. Então, esse catéter não passa pela veia. Seria uma das contraindicações, porque a gente não consegue progredir, né? É por uma dificuldade técnica. Outra contraindicação, mas ela é relativa, porque hoje a gente tem fibras de menor calibre, que a gente consegue introduzir em veias. Mas, como o catéter, ele tem que progredir na veia, às vezes a veia, ela é muito tortuosa. Então, muito torta, como se fosse uma cobrinha. Então, a gente tem essa dificuldade técnica também, às vezes a gente não consegue. Mas hoje a gente tem catéteres mais finos, que a gente consegue introduzir por vários cantos diferentes da veia. E é importante também a gente frisar, né, que cada caso é um caso. É importante você passar por uma avaliação médica, né, doutora? Porque você fala assim, minha vizinha não deu pra fazer, ou então pra minha vizinha foi bom. Calma, é importante passar por uma avaliação, né? É, tem que passar por uma avaliação. É necessário fazer exames de imagem, de olhar o paciente e de olhar só no exame clínico. A gente não consegue determinar se será possível esse tratamento ou não. Então, é necessário passar por um exame de imagem, que é o ultrassom Doppler, que é esse exame, né, que a gente viu ali na imagem. E aí a gente consegue programar o tratamento. Tudo isso, antes de ir pro centro cirúrgico, a gente faz esquemas mesmo, desenho de como é a anatomia do paciente pra gente poder programar o tratamento. Perfeito. E olha só, boa tarde, Samara. Deixa eu ver quem tá aqui. De Andradina, não deixou o nome dela, mas tá falando que é de Andradina. Ela quer saber, doutora, se é indicado pra quem tem nervo ciático e se quem já teve trombose pode fazer. É a Jéssica Novaes, de Andradina. Então, pra quem tem problema no nervo ciático, ele é um problema derivado da coluna, do nervo. Então, não tem relação com esse tipo de tratamento. Geralmente, é ortopedista que acompanha ou até, às vezes, neurologista, porque é um problema de compressão de nervo. Então, não seria a indicação do tratamento. Agora, pra quem já teve trombose, aí a gente tem que avaliar o paciente, qual é a queixa do paciente, ver se não é um tratamento feito pra tratar trombose. Mas, às vezes, a gente tem a longo prazo, depois, numa trombose, o paciente acaba desenvolvendo essas varizes, que a gente chama de varizes secundárias, que a trombose faz desenvolver essas varizes. E aí, seria uma opção de tratamento pra essas varizes. Mas, teria que examinar o paciente, ver se ele realmente pode, ver qual foi a causa da trombose. Aí, seria um caso bem particular, assim. Tá respondido, então, pra Jéssica de Andradina. Agora, tentando ajudar a Ana Lúcia. Eu vou tentar resumir aqui, doutora. Vamos lá. Ela tá dizendo, assim, que a mãe dela teve que passar por cirurgia de varizes. E ela, com 27 anos, já tá aí apontando algumas coisinhas, já tá sofrendo. Ela quer saber se tem como ela prevenir pra chegar no ponto de não precisar fazer cirurgia, igual a mãe. Primeiro de tudo, ela tem que passar por uma avaliação, pra ver qual é o nível de doença que ela já atingiu. Como a gente sempre falou, as varizes, ela é um grau de uma doença chamada insuficiência venosa crônica. Que ela começa com os vazinhos, que é o nível inicial. Aqueles vazinhos aparentes, né? Que as mulheres geralmente têm. E ela pode avançar até feridas, né? Então, assim, primeiro, ela teria que passar por uma avaliação. A causa das varizes, ela é genética. Então, esse... Por isso que a mãe teve. Por isso que a mãe tem. E ela já começou a desenvolver. A gente tem alguns fatores de risco que fazem desenvolver mais rapidamente. Como o uso do anticoncepcional, o tabagismo, sobrepeso. O peso, obesidade, o sedentarismo faz com que as varizes se desenvolvam mais rapidamente. Mas é muito difícil você lutar contra o fator genético. Então, a gente consegue desacelerar a doença e, às vezes, retardar um tratamento cirúrgico. Olha só. Ou a gente consegue fazer terapias mais simples, às vezes, que não é cirurgia. E um acompanhamento para a gente poder, às vezes, evitar uma cirurgia no futuro. Ela até complementou aqui que, nos últimos seis meses, ela tem sentido muito mais cansaço nas pernas, fora do normal. Então, ela tem que investigar, né, doutora? Ela é uma boa candidata a uma consulta, uma avaliação. Bora passar por uma avaliação. Rapidinho, mais uma perguntinha aqui, olha. Eu fiz, deixa eu ver, cirurgia rótula do joelho, mas meus pés ficam vermelhos e dói muito. Faz quatro meses. E as pernas doem em alguns lugares nas veias. É de se preocupar, deixa eu ver. A de Álvares Machado, não deixou o nominho dela aqui, mas ela é de Álvares Machado. A cirurgia de rótula que ela falou, provavelmente foi uma cirurgia ligamentar, é uma cirurgia ortopédica. Então, a gente tem alguns cuidados particulares, principalmente para cirurgias ortopédicas, que são consideradas cirurgias de grande porte. E cirurgias que o paciente tem uma deambulação restrita, ou seja, ele não consegue sair andando, por causa do próprio procedimento cirúrgico. Em alguns casos, isso aumenta bastante o risco de ter trombose. Então, a gente, os ortopedistas têm o hábito de deixar medicação para evitar essa complicação. Mas a própria cirurgia, ela mexeu no joelho, ficou mais em repouso, então isso gera um inchaço também. É, e faz quatro meses, então está recente ainda. Está recente, mas às vezes é interessante investigar se a causa do inchaço é só por causa da cirurgia, porque é uma cirurgia ortopédica, é normal deixar a perna meio inchada, ou se a gente está com uma complicação vascular. É, porque ela falou que os pés estão vermelhos e ela sente que a perna dói em alguns lugares aí nas vidas. O inchaço de pós-operatório acontece mesmo, mas é sempre importante a gente diferenciar se é um inchaço normal da cirurgia ou se teve alguma complicação. Perfeito. Tem mais umas imagens aqui para a gente mostrar para o pessoal de casa, colocar aqui para a gente, está? Isso. Isso daí é mais uma parte do processo. A fibra você consegue ver que ela está bem enrolada, então ela é bem comprida. Então muitas vezes ali você consegue ver o joelho da paciente, geralmente é esse o lugar que a gente introduz a fibra. Às vezes mais para baixo, às vezes mais para cima, mas esse é um ponto que em comum é o melhor ponto de acesso. E aí a gente introduz até a região da virilha e é por onde que a gente começa a tratar as veias. E a última imagem para a gente encerrar aqui, é mais aproximado, né doutora? É, então aí é um esquema também, que aqui é onde, literalmente, é um desenho de onde começa a veia safena, né? E aí a gente chega até lá o começo e aí vai puxando a fibra, recolhendo a fibra e durante esse processo vai queimando a veia de dentro, para fora, né? Olha só, enfim, só benefícios para você, né, que quer tratar as varizes. Ficou faltando acrescentar alguma coisa aqui sobre o endolaser, doutora? Acredito que não, acredito que assim, é um tratamento muito bacana, é um tratamento que mudou mesmo a história do tratamento de varizes, principalmente de grosso calibre, porque a recuperação, ela é incomparável com a da cirurgia convencional. Então é um tratamento que a gente considera hoje de primeira linha mesmo. Olha aí, tá vendo? A doutora Bruna tem esse tratamento, tá? Anota aí você que sofre, né, com varizes endolaser, tratamento que veio aí para te ajudar. Tá, doutora, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Sempre ajudando as minhas amigas que estão aí em casa, se você perdeu algum bate-papo com a doutora Bruna, a gente já falou de mitos e verdades, a gente já falou de outros tipos de tratamento, né doutora? Falamos de vários tipos de tratamento de varizes, já falamos sobre... De meias. De meias elásticas que ajudam no tratamento, já falamos de algumas doenças arteriais, que são doenças um pouco mais graves, falamos de varizes pélvicas também, né, das mulheres e das gestantes. Então se você perdeu algum bate-papo é só entrar no YouTube, no canal da TV Bande Paulista. Ficam todos lá para você assistir, enviar para alguém também e buscar ajuda, tá bom doutora? Até a próxima. Até a próxima. Agora vem aqui comigo.